Agora a gente vai falar de um possível conflito aqui na América do Sul, o ditador venezuelano Nicolás Maduro apresentou nesta terça-feira por meio das redes sociais o que chamou de abre aspas o novo mapa da Venezuela. A imagem inclui a área incorporada da Guiana. Na legenda da publicação Maduro escreveu, imediatamente ordenei publicar e levar a todas as escolas, colégios, conselhos comunitários, estabelecimentos públicos, universidades em todos os lares do país, o novo mapa da Venezuela com a nossa Guiana Esequiba. Este é o nosso querido mapa. Fecha aspas. Bom, Silvio, na noite de ontem, nessa publicação do ditador Nicolás Maduro, ele designou um interventor, um general com uma autoridade da Guiana Esequiba, anunciou a criação de uma zona militar de defesa e ainda distribuiu um mapa para as escolas e colégios já com a nova área incorporando 70%, supostamente, do território da Guiana. Se alguém tinha dúvida de que ele avançaria a casas, está mais do que provado. A cada dia ele avança uma casa rumo a uma guerra territorial. Inclusive, uma possível guerra de trincheira. E aí é que mora o perigo, aí é que mora o problema, Paula. Olha só, imagine você que as tropas venezuelanas precisarão passar pelo território brasileiro. É a única forma terrestre para que essa tomada de território e 70% do território da Guiana, é disso que estamos falando. O presidente da República está tão preocupado lá com a guerra no Oriente Médio, está tão preocupado com o Israel, por exemplo, que numa declaração estapafúrdia recente, ele disse assim, estava em uma conversa com jornalistas ali numa bancada, e ele disse, olha, se eu conhecesse alguém próximo daquela região, eu diria, telefone lá para alguém do Hamas, pede para libertar os reféns e solta um palavrão e por aí vai. E aqui fica uma questão, não é mesmo? Ninguém neste continente conversa melhor, no continente americano, com o Nicolás Maduro, com o companheiro Maduro do que Lula. Será que não passou da hora de ele pegar o telefone, então, e acionar o seu companheiro e dizer, olha, desista dessa ideia amalucada, desista de uma guerra aqui, de fronteira no continente, porque isso é um problema mundial, isso vai provocar uma reação dos Estados Unidos, por exemplo? Será que não está na hora do Lula pegar o telefone, em vez de tentar se meter numa guerra, mais uma, onde ele não tem influência alguma, não é chamado? Tentou fazer isso com Rússia e Ucrânia, agora com Israel e os terroristas do Hamas? Será que não está na hora dele conversar com o companheiro Maduro? Porque nós vamos acompanhar a invasão, a destruição de um território da Goiânia, 70%, simplesmente por questões econômicas, porque foi descoberto lá, e há pouco tempo, 2015, 11 bilhões de barris de petróleo é muito dinheiro, e o PIB da Goiânia cresce a saltos, é exponencial o crescimento, talvez o maior do mundo hoje. Então, o Nicolás Maduro, tão preocupado com pobres, tão preocupado com justiça social, vai tomar um território de um país pequeno, que tem 800 mil habitantes, como eu falei outro dia, menor do que Guarulhos, Campinas, Duque de Caxias, a maioria das capitais brasileiras, ele quer tomar o território, quer invadir para ficar com dinheiro. Piotr, eu quero trazer também sobre esse assunto, o presidente da Goiânia concedeu uma entrevista agora à tarde ao canal Globo News, o Irfan Ali, presidente da Goiânia, e ele disse o seguinte, aspas, o Brasil tem uma boa relação conosco também, e nós esperamos que a Venezuela haja com princípio. Nós conversamos com o presidente Lula e com o ministro do exterior, Mauro Vieira, e os dois garantiram que a Venezuela estará do lado certo da lei. Então, nós temos confiança de que o Brasil vai agir de maneira responsável, de maneira que seja condizente de um país que mostra maturidade e liderança. A gente tem conversado aqui ao longo da semana como vai ser aí a postura do Brasil em relação a esse possível conflito entre Venezuela e Guiana. O Augusto falou ontem de uma neutralidade cafajeste, usou esse termo aqui para se referir à posição do Brasil diante desse conflito. A neutralidade não é opção nunca, o Brasil num conflito que está ali, nas fronteiras dele, ao norte, da região norte do país, exatamente no extremo norte do país. Não dá para ser neutro numa situação como essa. Até porque também é preciso só tomar cuidado todas as vezes em que o governo Lula tomou posição nas duas recentes guerras, escolheu o lado errado. Essa é a preocupação. O Itamaraty, talvez sequestrado por uma questão ideológica, não sei. Porque a história do Itamaraty é brilhante. Nós temos citações de feitos diplomáticos brasileiros, de equilíbrio em conflitos e a forma, inclusive, como o Brasil atua. Nós temos vários desses exemplos, todos bons exemplos. Não essas declarações do presidente Lula recente, que culpou a Ucrânia pela invasão, que foi vítima por parte da Rússia, que colocou o Hamas, demorou primeiramente a culpar o Hamas. Não chama o Hamas de um grupo terrorista. E agora culpa Israel pela resposta que tem que dar depois de ter o seu solo invadido, seus civis assassinados por terroristas, numa invasão territorial. Bom, nós todos acompanhamos as falas recentes do presidente Lula. Ou seja, nesses últimos dois conflitos, a posição do governo brasileiro pelo presidente da República foi a pior possível, em contradição com o que pensa a população brasileira. O que demonstra claramente que o presidente Lula é o presidente Lula, o Brasil é outra coisa. Nesse caso especificamente, não há a menor chance de neutralidade, por todas as razões. Seja porque o território brasileiro precisa ser acessado pelas tropas, eventuais tropas venezuelanas na tentativa de tomar esse território da Guiana, ou porque, obviamente, você está tendo uma guerra na fronteira. Você vai dizer o quê? Não tenho nada a ver com isso? E se, por acaso, algum míssil, algum projétil, enfim, atinge um brasileiro? O Brasil declara guerra a esse país? Não. Se atua antes. Mas nesse caso aí, do Maduro, é tão surreal que, veja só, ele fez um... A ONU tem um negócio chamado autodeclaração dos povos, autodeterminação dos povos, perdão. Que é quando você tem uma região ali para saber quem pode ficar. É o caso, por exemplo, das Ilhas Falklands ou Malvinas aqui. Fez-se ali uma autodeterminação dos povos e eles escolheram que querem pertencer à Inglaterra. Ponto. Acabou. Essa é a discussão. Resolve-se com as pessoas de lá. Não, o Maduro pergunta para os venezuelanos o que eles acham que tem que ser feito com um território estrangeiro. Vamos anexar ou não? Além de não ter credibilidade nenhuma, nada que saia do governo ditador de Nicolás Maduro, obviamente que isso também não é uma pergunta que jamais podia ser feita. Você vai imaginar que nós não queremos nenhum trecho de terra gigantesco, que por acaso são, se não me engano, 160 mil quilômetros quadrados, que a Venezuela não tem poder desde 1899, não é do século XX isso aí, isso é do século XIX ainda. Então, o governo brasileiro que espero que o presidente da Guiana tenha consciência e saiba do que está falando e que essa tenha sido a mensagem que ele de fato recebeu, que ele não tenha entendido errado e que o governo brasileiro tome a posição de defender a territorialidade da Guiana. Guiana, esse é o direito internacional, uma aventura de Maduro invadindo o território da Guiana é uma ofensa ao direito internacional. Vai ficar do lado de quem? Vai dizer que, ó, vou equiparar a Guiana invadida com o invasor venezuelano? De novo não cabe, né? Ana, nós comentamos aqui também sobre a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos nesse conflito e eu quero trazer aqui também a fala do presidente da Guiana, o Irfan Ali, que foi questionado também da possibilidade dos Estados Unidos instalar, então, uma base na Guiana. Ele disse o seguinte, aspas, Estamos discutindo não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os nossos parceiros dentro e fora da região para garantir a criação de um mecanismo que garanta que essa região continue sendo de paz e estabilidade, que garanta a proteção da nossa fronteira, que nossa soberania e integridade territorial permaneçam intactas, fecha aspas. Está aí mais um trecho da entrevista do presidente da Guiana, Irfan Ali, que ele concedeu à Globo News na tarde de hoje, a respeito aí da possibilidade de intervenção e do papel dos Estados Unidos aí nesse possível conflito. Pois é, Paula, como eu comentei na segunda-feira, o governo Joe Biden, se colocou numa situação muito conflitante, depois que fechou todos os poços de extração de petróleo nos Estados Unidos, perdeu essa independência energética que foi deixada pela administração de Donald Trump durante os quatro anos. Como eu sempre menciono, os Estados Unidos atingiram essa independência e estavam até exportando barris de petróleo. Donald Trump, Joe Biden se ajoelha para os ecoterroristas, perde essa independência energética e tem que ficar batendo na porta não apenas da Arábia Saudita, mas também da Venezuela. E agora esse embate geopolítico. Agora, o interessante disso tudo é que este atual desgoverno Lula, ele deu opinião, assim como o Supremo Tribunal Federal, ele deu opinião sobre a guerra na Ucrânia, sobre o que a Rússia deveria fazer, ele disse que ele resolveria a guerra na Ucrânia sentando na mesa de um bar, tomando uma cerveja com os ucranianos e os russos. Ele deu opinião sobre Israel, sobre Hamas, ele colocou Israel e um grupo terrorista Hamas no mesmo patamar e agora, quando ele tem que dar alguma declaração, quando ele tem que mostrar que ele não é esse pigmeu, esse anão diplomático que vem mostrando que o Brasil infelizmente se tornou desde o dia 1º de janeiro desse ano, não fala absolutamente nada. Então, está tudo muito exposto. E esse silêncio numa possível guerra e numa invasão ali no nosso quintal, nas nossas fronteiras, do nosso lado, isso também bate aqui no Congresso americano como... Mas, peraí, agora que o presidente Lula tem que falar alguma coisa e ele está em silêncio, não dá mais para esconder o vexame que esse governo é e a inabilidade, total inabilidade na política doméstica e internacional. O Augusto Piotr no comentário falou da importância da autodeterminação dos povos, e vale lembrar que o Lula saiu em defesa do ditador Daniel Ortega, da Nicarágua, até busquei aqui na íntegra a fala do Lula, que acho que vale a pena para esse contexto atual, aspas, para o Lula, 2021. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos, sabe? Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? E o que acha disso, Supremo, ou a Justiça Eleitoral? É mentira ou é verdade? Vamos tratar de outro assunto. Tem toda razão, ele dá palpite sobre tudo, menos sobre o que importa. Aí é que poderia aparecer o Brasil com grandeza se o presidente soubesse o que é isso. Ele se mete em tudo. Agora era a hora, não vai invadir, não pode. Não pode sim, temos fronteira, há fronteiras entre esses países, não queremos vê-las modificadas. Não é justo. Essa é a hora de você mostrar que tem alguma grandeza, que você pensa na autodeterminação dos povos, pensa em soberania nacional. Então, não. Está palpite na invasão da... Sempre errado. Na invasão da Ucrânia. E finge ignorar o que há em esse equívoco. E eu repito, todo... Mas toda semana, há pelo menos 20 anos, militares tratam disso internamente, porque é um risco permanentemente corrido pela Guiana. Desde que começaram a aparecer, e isso ocorre desde sempre, o território pontilhado nos mapas da Venezuela achavista. Eles vão tentar ocupar, porque eles acham que isso aí resulta na unidade nacional. Pode acontecer. Aí eu me pergunto, para que existe a ONU, hein? Para falar besteira, quando aparece algum assunto da sua alçada e ela não sabe o que fazer? Não consegue impedir uma coisa dessas a tempo? Vai precisar acontecer primeiro? Os capacetes azuis agora, para evitar, já faz uma barreira, né? Os capacetes azuis do Brasil estão sempre à disposição da ONU, menos quando precisa cuidar do continente. Faça isso. Os capacetes azuis brasileiros podem resolver essa situação, porque o Maduro não teria coragem de invadir coisa alguma. Ele fará isso sabendo que o Brasil é comparsa do Lula, comparsa. E os militares deveriam envergonhar-se da mera possibilidade de que isso aconteça. Porque é um risco à segurança nacional. Por que não invadir o Brasil? Repito o que disse ontem. O exército venezuelano é do tamanho do exército brasileiro. E talvez o equipamento seja mais moderno. Silvio, para fechar a rodada? Paulo, eu quero repisar aqui um ponto. Quem é o maior entusiasta da presença da Venezuela, que já foi suspensa, inclusive, no tal do Mercosul? Aliás, nada mais ultrapassado hoje em dia do que Mercosul, depois do que nós acompanhamos nas falas de Lula e no fiasco, na tentativa de negociação com a União Europeia. Mas quem é o maior entusiasta? É o Lula. É justamente o Lula. O reingresso, a volta da Venezuela, trouxe Nicolás Maduro à Brasília, logo no primeiro semestre, depois de ter assumido, reassumido o terceiro mandato com o presidente da República. Nesse caso, ele não precisa de um interlocutor para interferir em conflitos. Assim como tentou se meter numa guerra ainda em curso no leste europeu, e também, como disse agora há pouco, alguém conhece, se eu tivesse um amigo que soubesse, tivesse alguma interlocução com o Hamas, eu tentaria, e aí solta um palavrão, não. Agora ele pode simplesmente pegar o telefone e ligar para o companheiro Nicolás Maduro. Telefone para Nicolás Maduro, ele é a pessoa mais próxima. E mande Nicolás Maduro, seu companheiro, parar com essa insanidade já. Simples assim. E o segundo ponto, Paula, alguém já imaginou se o presidente Jair Bolsonaro fosse reeleito? Alguém acredita que a Venezuela estaria tentando essa investida contra a Guiana? Afinal de contas, é preciso uma guerra de trincheira. É preciso passar pelo Estado brasileiro. Alguém já imaginou o que aconteceria? Tchau. Tchau.